Você que é gestante, que vai ter o seu bebê aqui na Pavin, você encontra tudo em lingeries e camisolas. Olha só que opção linda pra você levar na maternidade. Tem também camisola toda botoada. Se você tá procurando baby doll com sustentação, olha que opção linda pra segurar a barriguinha também, cheio de botões. Aqui do lado tem outra opção muito bonita. E se você procura opções em lingerie, você encontra aqui também. Cintas, várias opções e vários modelos diferentes. Sutiã de amamentação com bojo, com renda. Se você quer sutiã de amamentação sem bojo, olha só quanta opção legal. Linda essa com renda também. Calcinha de sustentação, olha só pra segurar a barriguinha. Essa também é de gestante, mas com renda atrás, muito bonita. Tem mais opção bacana pra você levar pra maternidade ou pra usar no dia a dia depois pra amamentar. E se você tá procurando roupinha pro seu bebê, aqui tem muita opção também. Do recém-nascido até o juvenil. Tem cuequinha, tem meinha, tem bode. Muitas opções pra você, pra deixar o seu bebê muito bonito. Também aquela roupa especial pra sair da maternidade, você encontra também aqui na Pavim. E muitas opções também de calça pra você usar, com sustentação na barriguinha. Muito confortável. Essa é a Flair. Essa daqui é a Legging. Tem muita opção de cor e muita opção também de numeração. E tá procurando uma roupa mais elegante pra sair. Olha que macacão lindo também, pra acomodar bem a barriguinha. Com botão pra amamentar. Tem esse macacão aqui do lado. Olha só que lindo pra amamentar também. Super prático aqui na Pavim, na Avenida Iacanga. 481. Corre pra cá. Corre pra Pavim. Corre pra amamentar. Corre pra amamentar.